Esse vídeo aqui eu apareço né, esse vídeo aqui a gente tem que pegar, vocês sabem né mano, a gente não tem medo, a gente é maluco, aí já sabe né, deu merda, desci a barraca de mini BMX, não repitam isso, já sabe né, o que aconteceu, salve Miguel. Rapaziada vai começar o mega desafio, vai Teco, vai Teco, vai Teco, oi meu não sei quem não me conhece, eu sou o Thiago Reis e galera eu vou fazer um desafio mais insano dessa casa aqui, tem um cara que já fez esse desafio, seu patrão já desceu a barranca? Meu patrão é louco rapaz, deixa eu perguntar aqui pra ele, ó Gui, você foi o único da casa que desceu aquela barranca de, de tráis, sabe que é possível fazer isso, sem freio? Então sabe que eu tava um perigo, ele tá metendo, e ela escorregar a frente, não, não pode, não pode, se escorregar a frente Fifu deu, sabe que vai, desde assim ó, e aí fica nervoso mano, Mano, é o seguinte, tá o Boquinha, tá o Renan, tem mais uma galerinha lá embaixo, obviamente não vai querer ir todo mundo galera, porque ó, olha, tá chovendo pra caramba, Deve demais, tá frio, tá ligado, aqui em Porto, essa oitava temporada, mano, só choveu, então a gente vai descer com a mini BMX, sem freio, aquela barranca inteira, mano, deixa o like, Teco, bora, sem enrolação, ui, esse chinelo aqui ali, hã? Bora Teco, bora, 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 galera, celular mesmo, porque a câmera estraga, celular é a prova d'água, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, ô seus trouxas, Olha lá, ó, é só quem quiser, tá, ninguém é obrigado aí não, porque vai ser doideira, e tá chovendo, tá frio, fala pra vocês, então, ele me pegou, quando ele falou, é só quem quiser, não precisa ir não, porque vai ser doideira, Ali, ele podia tá indo em qualquer lugar pra dar o toba que eu iria, quando falou doideira, ó, é só quem quiser, não é obrigado aí não, porque vai ser doideira, ele tá chovendo, tá frio, fala vocês, tá chato pra ir, a gente tá indo lá na barranca, Ela vai pular na água de mini, de mini BMX, descer a barranca com a mini BMX, vamos então, vamos, então, vamos embora, ali ele ganhou, ali ele me ganhou, Nossa, Teco, peça o cabanete, ô, glória, cara aberto, entra atrás, Teco, vambora rapaziada, tá chovendo, muito mano, muito, 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 muito mano, tem que ser na chuva mesmo, ó, não, 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 não Ó o Teco, Quem mais vai? Eu acho que vai. Ué, será que só vai o bom, galera? Vamos ver quem que vai. Ah, o Gabs foi, o Gabs foi, o Gabs foi. Gabs. Beleza, temos mais dois. Partiu, partiu, bora. Bom, galera, tô chegando aqui. Eu também fui. Olha essa descida. Ó o badá. De caminhonete. De caminhonete. De caminhonete. Pode reagir tudo até as vidas e nós. Barra, barra, inversa, barra, inversa, barra. É isso mesmo. Já é difícil. Você imagina isso aqui de mini BMX, molecada. Olha isso aqui, tem uns barcos ali, ó. Vou deixar a caminhonete aqui. Deixa isso. Vamos pra lá. Deixa eu, deixa eu. Nossa, até Sky, velho. Aí, quem que veio? Nossa, mano, que louco. Eu e a Sky. Só fomos nós. Eu seguro que vai ser isso, velho. Cadê? Eu acho que o Renan e os caras estão perdidos aí por aí, viu, mano? Mano. Olha o tamanho. Cara, eu tô parecendo uma Fiorino. Caralho, eu tô parecendo, mano, um tórax do tamanho de um canhão. 5K800 na live. Toma. É tudo, meu baby. Como é que vai funcionar aqui? Mano, descer dali de cima e entrar aqui com tudo. Dali de cima da onde? Da bata ou... Ah, da onde você se sentir confiante. Não tem dor, acho que você quer dizer. Por que, Teca? Ah, não, já. Vai cair de boca, né? Vai cair de boca, né? Você gosta, né, Teco? Você gosta que eu tô ligado. Não, é de boa. É assim, os caras vier lá de cima também sem freio, daí não dá, né? Mas daí dá. Tá bom, tá melhorando. Dá, 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 dá. Lógico que dá, lógico que dá. Vai, Teco, traz esse bagulho logo, Teco. Vambora. Sem enrolação daqui que eu vou primeiro. Sem enrolação. Vambora. Para o ímpar, dedos. Um pô, então. Um pô, é. Que que foi? Ih, medrozão. Ó, talvez indo vira contigo. Ó, vira contigo. Vai, um pô, um pô. Ninguém? Ninguém? Primeiro. Vai, vai, pra segundo, pra segundo. Ah lá, é o monstro aqui no pô, Fih. É o monstro aqui no pô, desgrama. Primeiro. Vai, vai, pra segundo, pra segundo. Segundo. Terceiro, Teco é o último. Vai, Larua. Agora. Já comigo. Já comigo, eu sei o que faz. Eu começaria de mais baixo pra você sentir adrenalina. Tá bom. Isso, então vai daí, já tá bom, ó. Se você está em live hoje, é porque você não morreu nesse vídeo. Boa leitura, isso mesmo. Já dá, só pra você sentir. Se dá pra subir mais. Você quer em pé, você quer em sentado. Brincada, não repita essa façanha. Não repita essa façanha. Por de Deus, hein. Vai, Larua, por aqui, ó. Aqui é o melhor lugar, ó. Não, Gal, só reto. Vai, 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 só pra ver. Gabs, beijo pra você, irmão. Tamo junto. É isso que eu queria ouvir. Dá pra ir mais. Dá pra ir mais, dá pra ir mais. Eu acho que se você for em pé, você consegue segurar mais a bike. É, dá medo, né? Mano, vocês têm noção? Paruã, manda salve. Salve, vocês têm noção que se cair, cara, mas vai ser um ralado bonito, mano, no chão. Vamos lá, galera. Eu vou, eu vou agora. Ele vai, ele vai, ele vai. É o homem. É, mas quero ver lá de cima. Vem. Ah, tá de boa, dá pra ir mais. Por ali é de boa. Você que se lasca, cara. O homem do céu, dá medo. Olha, galera, por mais que... Mano, sabe o que é o foda? É que dá medo pra caralho, mano. Dá medo demais, mano. É que, tipo assim, tem o medo... Ó, isso aí, o chão, é tudo pedra. Tá ligado? Dá medo de você errar e cair no chão, aí fodeu. Aí você já vai pro hospital. E quando você para, olha a descida, você fala caralho, mano. Vai, Gabi, já vem lá da concreta. Por mais que seja simples, dá medo. Dá medo. Você é louco. Ó, o Gabi já tá vindo. Ó, o Gabi. O Gabi tá indo mais longe. Tá falando que dá? Olha, ele foi a frupéu, ó. Vai daí, cara, que ela frupéu você. Eu sou muito, seu fã te amo. Vai até que horas, HJ? Não faço ideia, Carlão. Tamo junto, é nóis. De peito. Caraca, olha os caras chegando aí, ó. Olha o boquinho, motocross. Olha os motocross. Olha que pose de bandido do Julinho. Ah, meu irmão. O que aconteceu? Perdeu a bateria. Mano, vai lá, Teco, só uma vez, vai. Já é eu? É, você vai ver como é que dá mesmo. É o Teco. Ai, vai louco. Ai, que sky louco. Não, pra ir mais doido. É uma pesquisa de bananinha? Ô, loucura isso aqui, hein. Vai, Teco, ali, ó. Entra ali, ó. Salve, Brunão. E vai ter GTA, OK? Você é minha inspiração. Beijo, Brunão. Tamo junto. Mano. Cuidado aí, cuidado aí, velho. É fundo? É fundo? Não, é então. Por isso que dá pra ir mais. Agora é hora do ano. Vou lá na placa. Porque vocês sabem, né? De placa, eu entendo. Tá bom, tá bom. Não, foi ruim, foi ruim. Parei. Parei, 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 parei. Nunca mais. Não vou, não. Tá bom? Não, é. Não pode escapar o pé. E nem tentar frear. E depois que desceu, vai embora. Vai, dá uma placa. Vai lá, vai lá. Galera, eu tenho que chegar no zoom máximo. Nossa senhora! Cusão! Tava longe, tá? Tava longe. Viado, eu juro por Deus, mano. Eu juro por tudo. Eu juro, 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 chat. Quando você olha, aí onde eu tô, pra baixo, você fala, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Cara, dá muito medo, tio. Juro. A minha ideia mesmo era ir lá de cima. Lá do Águas de Porto Rico, condomínio, não sei o quê. Águas de Porto Rico, condomínio, não sei o quê. Nossa! Vai, Rua! E aí? Nossa, Aruan do céu. Foi da hora. Foi da hora. Machucou? Vamos lá, Té. É eu agora. Vai lá, tio. Tiago, dá muito medo, Tiago. Que loucura. Dá muito medo. Mano, na hora que ele chega lá, ele vai chegar lá, você vai ver a cara dele. O fogo é longe, parece que não. O problema é, é o que eu falei, eu acho que eu cheguei a falar no vídeo, quando você senta, você senta na bike, você chega lá e você olha a descida, você fala, meu Deus, que que é isso? Vai vendo. Dá vertigem, mano. Você olha assim, você fala, caramba, que que eu fiz, eu sou doente. Ô, Sky, ó. A minha da salve. Hã? Ela não é, ela não é boba, não. Ah, não é o quê que eu tô fazendo? A cara do... O Thiago... O Thiago, viado do céu... Ela não é, ela não é boba, não. Ah, não é o quê que eu tô fazendo? Vai, fi! Faz falta e vem! Viado do céu! Vai! Tem um monte mesmo? Vai! Mano, eu tô conseguindo, viado, te juro! Mano, não vai. Vai, vai, vai. Escanha, viado. Eu vou daqui, ó. Olha lá, olha lá. Mano, não dá, mano. É muito... Dá muito medo, gente. Sério. É, é porque eu sou maluco mesmo. Eu sou doente. Eu fui? Vai de cima. Não, não, depois eu vou subir mais. É loucura, é loucura. Não, depois você vai ver, ó. Manda aqui, eu já tô com medo, cara. Já tô com... Chega ali e pula. Vem logo. Nossa, mano. Ah, agora você já desceu o bastante. Mano, dá muito medo, viado. Vai, 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 vai. Mano, já senti isso na pele com a cara, mas falta o cacá, 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 cacá. Não entupica isso. Ai, ai, doeu. Bateu? Bateu o pé. Ele bateu o joelho no guidão, aí fudeu. Bateu o joelho. Ai, ai, joelho. Bateu o joelho. Ai, esse cara vai te salvar. Caraca. Mano, todo mundo tentou ir lá, mano. Touro? Bateu, bateu? Todo mundo tentou ir lá, mano. É muito caro. Olha o linguagem, olha. Dá um lejo pra mim. Paulistinha? Vou descer com o pé. Olha lá, olha lá. Teco, pra mim o desafio acabou aqui. Ô, louco. Viado do céu. Bateu? Olha aqui que eu fiz o guidão só com a minha canela. Teco, eu acho que é bonito. É bonito. Tá doido? Tá doido? Te juro, viado. Como eu falei, taca no chão quando chegar ali. É, pula por cima. Acidente. Ah, mas aí tá... Rô, os caras consertando o esqueleto. Teus pés inteiros é cagando. Não, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não é por nada não. Mas se você olhar a perna do Thiago... Tá tudo raspada. Vem lá daqui. Vem lá daqui. Ai, Teco, ele vai com chinelo. Vai com chinelo. Vai. Vai, tem que ir lá da placa. Dá a placa? Tá bom. Você envalou, você envalou pra ele? Não, tá louco. Você ficou zoando ele quando envalou a placa. Você pula. Você vai de ponta. Ai, Teco, isso aqui doeu muito. Isso não é por nada não. Meu braço tá forte, viu? Nossa senhora. Pai do Filho do Espírito Santo também. Receba. Mano, você foi mais doido. Você foi doido. Obrigado. Ai, amor. Eu acho que eu pularia de paraquedas, mas não faria de novo isso. Não. Pula de paraquedas não. O dedo dele é maior que o dedão. Igual o meu. É coisa boa? Significa que você vai mandar na relação. É, eu não... Aí fudeu, né, mano? Mas isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Ó. Quando ter o dedo do pé, o segundo dedo... Agora em Campo Grande, bora comer uma picanha, manda salvo. Vamos. Quando o segundo dedo é maior que o dedão, significa que você vai mandar no relacionamento que você vai ter. Aí agora dá o chat inteiro olhando para o pé assim, falando... Ah, meu pé no meu dedo não é maior. Pai, vambora. Vem. Vem. E aí? Vem. Sai, cai. Pode ir. Cai com o pé. Nossa. É fundo? Eu vou ver. Tá resgatado. E aí, o que você achou? Teto, só a vez. Mano, você vai sentir. Mas só sobe lá em cima e depois você me fala se dá ou se não dá. Bom, galera, o Julinho de última hora resolveu ir. Meu Deus. Olha. Pé sujo, pé sujo, pé sujo nada, tá bonitinho. Pé sujo, pé sujo nada, tá bonitinho. Olha aqui, olha aqui. Salve, eternos. Só faltou a namorada em Aruan. Ai pelo menos eu mando na minha vida, graças a Deus. Para o meu vídeo, como que é o seu nome? Jader, você é responsável? Então tá bom, o Jader é responsável Vocês estão de prova, hein Sai da água, sai da água Da onde que o Jader saiu, velho Mano, isso aqui tinha tudo pra dar errado, mano Já imaginou se esse tal de Jader aí Pega, erra, nossa senhora Falei, pronto, agora vai pro hospital Vamos lá Aí, ó, que monstro Caralho Nervoso Vai, Danilão Quero ver, quero ver Essa foi boa, hein, seu Jader Nervoso, nervoso Ele tá falando da hora que nós chegou aqui Tem que vir e pular Não, representou, representou Ei, Jader Bom, rapaziada, Danilo Crespo agora Ó, Danilo Que dá, nego Vai lá Meu Deus do céu Que isso É muita bosta acumulada Eu preciso vir no banheiro Só te falando, mano Olha lá, olha lá Os caras não vai, mano Vai, bode Agora você viu a viola em carga Aí, bata o dedo Bata o dedo Francisco, o Slay deu dinheiro aos BR, L e R, C e Fran 2 Salve, Francisco É, eu também Não, 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 não Ô, Francisco O pior Eu acho que isso é uma lei, mano Toda mulher, eu acho que tem o segundo dedo maior Não é possível, mano Não tem como você mandar nas mulheres, mano Tem que ficar quietinho Você é o YouTube? Você é o YouTube? Eu só vi seu vídeo Onde você viu? Você viu seu vídeo? Eu faço aqueles vídeos que você coloca catando e testando as minhas rias Esse aí é o meu amigo É o Renato É o Renato Parece muito comigo Você não é o Renato Garcia, galera? Mas eu não sou o Renato Garcia, tá? Eu sou mais bonito que ele pessoalmente, mas assim É o Renato esse daí Eu não sou o Renato Eu sou o Thiago O Renato é meu amigo Ah, tá Eu sou mais bonito que ele pessoalmente, mas assim É o Renato esse daí Esse é o nosso patrãozinho Agora você vai ser obrigado a se inscrever no meu canal De todo mundo aqui, todo mundo aqui, YouTube Quem é que vai? O Jader é louco Salve, eternos Aqui tem todos Se você quiser Ó, que coisa linda Minha mão é tudo cagada, filho Ele pula, mano Muito bom, muito bom, mano Alguém mais? Tá louco? Bom, moleque Acho que deu, né Já deu um desafio legal, né? Deu bom, deu bom, deu bom Ó o homem A hora que nós estiver indo embora Você só sente que sim, olha Não dá coragem O Aruão foi da placa Bom, rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Se você gostou Inscreve no canal Inscreve no canal Foi o Jader O Jader O nosso Jesus Quem que vocês acham que foi? Comenta aqui O Jader Tá olhando aí, tá show? Só isso Valeu Falou Você é louco, mano Você é louco, viado Dá muito medo, mano Tchau Tchau